Olá, minha turminha do nono ano! Professora Gilmara, mais uma vez aqui com vocês na aula de Física. E hoje nós vamos falar, estudar sobre as ondas. Professora, nós vamos estudar as ondas do mar? Não, as ondas não se manifestam apenas nas ondas do mar. Aliás, elas estão presentes em quase tudo que nos rodeiam. Ondas são perturbações que se propagam no espaço ou em meios materiais, transportando energia de um ponto a outro, sem transporte de matéria. As ondas são classificadas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Vamos agora ver alguns exemplos de cada uma dessas classificações. Ondas mecânicas. São ondas que se propagam em meios materiais. Professora, que meio material é esse? Sólido, líquido ou gasoso? Então, uma onda mecânica não se propaga no vácuo. Ela precisa de um meio para se propagar. Aqui, nós temos aqui três exemplos de ondas mecânicas. Temos ondas em cordas, ondas de som e ondas do mar. Vamos ver aqui uns exemplos de cada uma dessas ondas. Ó, temos aqui essa corda. Essa corda, ela é um meio sólido. Ela está fixa numa extremidade. Observe se aplicar. Se a gente aplicar, ó, aplicando uma perturbação aqui na extremidade dela, no cabo da corda, essa partezinha escura aí. Então, se aplicar uma perturbação aí, essa perturbação vai criar impulso. Então, ela vai lá, sobe e desce. Então, por esse meio, que é a corda, podemos ver que essa corda, ela deforma, fazendo ondulações. Vou colocar um exemplo aqui para vocês observarem. Ondas de som. Então, outro exemplo de ondas mecânicas são ondas de som também. Então, as ondas, o som, ele se propaga no ar. Vou citar aqui um exemplo, né? Eu estou falando, né? Então, quando eu falo, a minha garganta, ela vibra. Então, essa vibração é enviada para as moléculas de ar. E essas moléculas transmitem energia até o ouvido de vocês. Aí o seu tipo não vibra e passa esse sinal para o cérebro. Aí você começa a ouvir, certo? E outro exemplo também são, de ondas sonoras, são os sons, né? Os sons produzidos a partir de cordas, né? Que quando você aciona a corda, né? Então, ela provoca o som. Vamos observar aqui o exemplo. E o nosso terceiro exemplo de ondas mecânicas são as ondas do mar. As ondas, elas se formam a partir do movimento do vento na superfície marítima. Vamos observar um pouquinho a formação dessas ondas. As ondas, se elas não são ondas mecânicas, elas são ondas eletromagnéticas. Então, as ondas eletromagnéticas são resultados da combinação do campo elétrico com campo magnético, né? Então, a sua principal característica é que não precisa de um meio material para se propagar. Ou seja, elas se propagam no vácuo. Então, como elas podem se propagar no espaço e, como nós sabemos, no espaço não tem ar. Mesmo assim, elas se propagam. É um exemplo que nós temos aí é a luz, né? A luz, ela atravessa o vácuo em uma distância de 150 milhões de quilômetros entre a Terra e o Sol. Aí, ele chega, penetra a camada da Terra, atravessa a camada atmosférica da Terra e chega até a gente. E aí, a gente sente o calor do Sol. A gente sente aquele calor batendo em nosso corpo. Então, é um exemplo de onda eletromagnética, é a luz. Temos também o exemplo de ondas de rádios e TVs, né? Que são consideradas ondas eletromagnéticas, que elas viajam pelo ar através de quê? Dos sinais, né? Que ajudam nessa propagação. Temos os raios-x, temos as ondas do micro-ondas, né? Ela tá dizendo a micro-ondas, micro-ondas é considerada uma onda eletromagnética. Classificação das ondas quanto à forma, né? Então, as ondas, elas podem ser transversais e longitudinais, quanto às formas. As ondas transversais são ondas que possuem a propagação perpendicular à vibração. Então, observe que aqui nós temos uma corda. Essa corda, ela tá presa nas suas extremidades. E aqui tá acontecendo o quê? Aqui, ó, nessa mãozinha aqui, tá acontecendo uma vibração aqui. Então, quando toca aqui, ó, a vibração aqui é feita, o movimento da corda vai acontecer. Então, a energia vai o quê, ó? Vai se propagando. Só que observe que a matéria, ela não se desloca. Acontece uma vibração aqui, o movimento é feito e as ondas, elas se propagam. Grande exemplo de ondas transversais, gente, são as cordas, viu? Aqui embaixo, nós temos outro exemplo aqui de uma mão aqui, ó, segurando. Logo depois, eu vou passar aqui um modelo, um exemplo bem prático pra vocês observarem o movimento. Quando uma mão dá o movimento, e aí que vai acontecendo as ondas, né? E a energia vai se propagando. E aí a gente vai observar que a matéria, ela não se desloca. Todas essas ondas, gente, são classificadas como ondas transversais. Então, as ondas em cordas, as ondas eletromagnéticas também são consideradas ondas transversais, que é o exemplo da luz, do rádio, do micro-ondas. Então, todas essas ondas são classificadas como ondas transversais. Então, se uma onda, ela não for transversal, ela vai ser uma onda longitudinal, tá? E as ondas longitudinais são ondas que possuem a propagação paralela à vibração. Ó, observem aqui. Nós temos aqui uma mão, né? Então, esse movimento que a mão vai fazer, a mão, ela vai fazer movimento paralelo, ó. Então, ela vai fazer o movimento para frente e vai fazer o movimento para trás, segurando. Essa é a vibração. E as ondas também se propagam, tá? E as ondas também vão se propagar. Só que as ondas vão se propagar para frente e para trás, diferente das ondas transversais, né? Que elas formavam onda para subir e descer, subir e descer. As ondas longitudinais, elas vão ocorrer, a propagação vai ser de forma paralela, para frente e para trás. Então, nós temos aí a vibração e uma propagação paralela, que é de onda longitudinal. O som, gente, ele é o maior exemplo de onda longitudinal, tá? O som é um tipo de onda que se propaga nas moléculas de ar. Por isso que ele é classificado como um tipo de onda longitudinal. Vamos observar um exemplozinho de ondas longitudinal, de acordo com a propagação paralela? Turminha do nono ano, as ondas, elas podem ser classificadas quanto a sua direção, né? A direção de propagação. Então, elas podem ser unidimensionais, elas podem ser tridimensionais e elas podem ser bidimensionais. Então, as ondas unidimensionais são ondas que se propagam em apenas uma única dimensão. Observe aqui, né, que eu coloquei aqui um exemplozinho da corda de novo, porque é um exemplo de onda que se propaga em apenas uma dimensão. Observe aqui que nós temos aqui um menino segurando a corda e a corda está presa na árvore, né? Então, ele aqui é o menino e vai oscilar a corda, né? E a onda vai acontecer, né? Então, a propagação vai acontecer em formato de onda. Então, a onda vai acontecer entre quem? Entre o menino e a árvore, em apenas uma dimensão. Temos também as ondas bidimensionais. São ondas que se propagam em duas dimensões. Muito provavelmente, algum de vocês aí já brincou, né? Jogando uma pedra na água, né? Então, você joga uma pedra na água e aí o que é que vai acontecer? Essa pedra, ela vai gerar ondinhas, né, na superfície da água. E então, vai formando o que aí? Essa formação, né, vai formando o que? Um sistemazinho circulares, que são ondas que estão se propagando na superfície da água, em duas dimensões. Por isso que são classificadas como bidimensionais. E, por fim, nós temos as ondas tridimensionais, que são ondas que se propagam em todas as dimensões. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem básico, clássico, pra vocês compreenderem melhor, né? Nós temos os exemplos dos sons e as ondas eletromagnéticas. Por exemplo, o exemplo do som, por exemplo. Digamos que eu estou na sala de aula, né? E aí, eu começo a falar. Também daqui eu vou falando, eu falo em apenas uma única direção. Só que todos vão me ouvir, que estão ao meu redor, todos vão me ouvir. Porque o som vai se propagar em três dimensões. E finalizando a nossa aula, né? Vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu em ondulatória, né? Foi como as ondas se propagam. A gente viu a classificação das ondas, que é mecânicas e eletromagnéticas. A gente viu também quanto a forma, né? Que são ondas transversais e ondas longitudinal. E quanto a propagação de direção, que é unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Por hoje, a nossa aula termina por aqui. Até a próxima aula. Beijos! 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 Obrigado.